O celular da lata esquenta, ele apaga sozinho, mas é uma maneira que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, era só pedra, não sei como é que ele já implodiu, explodiu, não sei dizer. Desculpa às vezes as palavras, mas é só um mil motorista que está dando mostrar para vocês, um motorista de tantos mil que passam aqui e também muitos aí que mostram para vocês aí essa maravilhosa obra da UTS 3. Agradecimentos aí a UTS 4.8, o nosso excelentíssimo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, que estão aí fazendo acontecer justamente o Ministro da Infraestrutura, que está assistindo, o Ministro da Infraestura, que está empenhada aí nessa obra aí, e vamos ver acontecer, né? O mercado aí é um trabalho, o mercado, o centro da Infraestura, que estão envolvendo nessa fantástica obra da UTS 3. Satisfação poder estar aqui encontrando e encontrando essa obra maravilhosa aqui para vocês, tá bom? Eu agradeço também a Polícia Autobiária Federal, que está aí empenhada a apresentar o prato, 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 o prato. É a diferença aí no trabalho, né? Então, assim, depois que o Ministro Tarcílio veio aqui e viu a carência, onde estava precisando, o que estávamos precisando, né? No caso, não falo esquerda nem direita, falo nós brasileiros, né? Não só os caminhoneiros, mas todos que dependem da 163 para passar em trânsito. Então, isso é muito bom, né? Nossa, essa coisa que você passa aqui com essa pedra, né? A coisa assim. Eita, isso. Acelera o carro, a Polícia Acelera o carro. Olha, ô, Santo Claudio Alcântara por carro. Acelera, assiste, compartilha, dá um like. Se gostou, dá um like. Se não gostou, deixa nos comentários a gente poder melhorar. Um forte abraço aí. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. O Claudio Alcântara por carro. Muito obrigado aí. Vamos chegar ali no Coral de Almeida. Daqui um pouco, um pouquinho. Coral de Almeida. Fui tímido. Bom, te abraço. Vambora. Mas temos que ver com a imagem, porque está tendo muita pereira, está muito seco. Nesse mês de agosto aqui. No meio de agosto, estamos de seco, então está complicado ainda, a gente... Mas agora vocês têm uma noção aí, ó. Estamos chegando no Morro do Moraes. Tivemos o final do Moraes, era bem diferente de antes. Ai, 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 ai. Vamos embora, porque tem uma base do exército na obra. Vamos lá, vamos querer, tem que dar para vocês verem as máquinas. Vamos embora. Tivemos o Morro do Moraes. Morro do Moraes, de um jeito bem suave, bem diferente, bem melhorado. O 8º MEC, o 9º MEC, aí, incansavelmente, aí na obra da 163. Vamos embora. Satisfação, quando é que está mostrando o trabalho desses guerreiros aí, que de dia e de noite fazem acontecer aqui na BR-63. Coloquei esse bicho aí, rapaz. Está do lado do barranco. Pode sair. Vamos embora. Não está marcando esse bicho. Acelera o carro. O que eu vou estar fazendo mostrar para vocês aí, essa obra. É hoje, o exército está aqui fazendo a obra do Morro do Moraes. Antes eles ficavam aqui de plantão para puxar os caminhões. Ficava aqui já de plantão, já. A marca do exército aqui na nossa dianteira. Passar o Morro do Moraes aqui, ó. De um jeito bem tranquilo, ó. Esperar o colega passar ali, desesperado. Obrigado a todos aí que estão envolvidos nessa obra. É uma satisfação poder mostrar, quem sabe, mostrar e falar com o meu neto, né? Aqueles dois, com o meu netinho, né? É falar para eles que eu estive lá nessa obra. Maravilha de obra. Maravilha de obra. Maravilha de obra. Invelha de obra. Dá para ele. Coloca-se a boca muito devagar e ir à máquina aqui. Vai lá bem. Vai lá bem. Tá vendo? Tem como dizer que é mentira Forte abraço aí ao guerreiro do oitavo bec, nono bec de obras aqui da Morada de Almeida Olha lá, passou ali um guerreiro, ele tava em cima da máquina ali, em cima da máquina ali Com a esteira, com a lambda, aí deu um sinal ali, com certeza ele deve ter assistido os vídeos nossos Vamos embora, acelera o carro, motorista, acelera o carro Vou pausar aqui pra dar o final do vídeo ali no final do vídeo Chegou equipamento novo aí, ó É, um dos apoios, né, de outros, comandos aí Passa Forto CB580 C-França, oitavo bec Oitavo bec Oitavo bec Forte abraço aí a todos, todo mundo aí, muito obrigado Sabe que curte e assiste o vídeo do motorista no Pedra Loco, no Rio Grande do Norte, no Paraíba Forte abraço pro meu amigo Irmão Zezinho, irmão lá de Campira Grande É isso aí, pessoal A obra do Morro do Rorais, é isso aí, entendeu? Muito obrigado pelo carinho Assista, que curte o vídeo do motorista Cláudio Alcântara por cá Se puder deixe um like aí Beleza, um forte abraço Muito obrigado por todos Estão dando o carro, bando Olha a oça